Mais 5 camas que serão entregues e montadas amanhã em São Paulo. Aqui é a parte onde vai os colchões, a parte da bicama e a móvel. Aqui são os estrados fixos e os móveis, ó, para 5 camas. Tudo montado com cavilhas, utilizando o gabarito para cavilhas AMS. Essa parte aqui, então, com feltro, ó, faz parte da parte fixa da cama, ó. E aqui é o gabarito para cavilhas AMS, ó. A melhor ferramenta do mercado para montagem de móveis planejados. Cama de solteiro. Cama de casal. Bicama. Cama de casal. Cama de solteiro. Cama de casal. Cama de casal. Cama de casal. Cama de casal. Cama de solteiro Cama de casal Min cama Min cama Baindo Cama de solteiro Cama de casal Min cama Amém. Cama de sofreio. Cama King. Imbitar. Imbitar.